Imagina acordar com essa vista aqui, galera. E ao mesmo tempo, com essa aqui desse lado, olha. Olha isso, cara. Ovelhas. Ou cabras. Cabras. Alô, você não sabe a diferença. Bom, hoje é o meu último dia nessa casa que eu quero deixar registrado. Olha essa vista aqui, que realmente é fantástica. Você ficar vendo isso todo dia de manhã, parece que não cansa, né? Olha, vista da casa aqui atrás, casa é essa. E ali do outro lado é engraçado, engraçado não, ele é lindo, né? Porque tem aquele visual ali, parece aquela coisa de quebra-cabeça, né? Com aquelas ovelhazinhas pastando de manhã. Surreal. Muito bonito isso tudo aqui. E pensando com neve, como não deve ser. Fala, galera. Seguinte, estamos começando mais um dia aqui no nosso vlog. Vou mostrar pra vocês como é que está ficando a nossa mala. Se liga. Nossa mala do carro. Aqui é um tetris que a gente tem que fazer, né? Porque juntou as nossas malas com as malas do Breno e da Diana. E cadê? Cadê o pessoal? Cadê? Quem que está aqui? Eu vou te falar, cara. Andressa, parece que não faz nada. Eu gravando vídeo, ela fica lá brincando de arrumar carro. Ué? Breno, manda um tchau aqui pra galera. O que você achou, Breno, dentro dessa casa aqui? Ah, irado. É bizarra a vista, é absurda. É bizarra, né? Ah, se liga como é que ficou a mala. Olha isso, cara. Na boa, na boa. Eu lembro que antigamente, eu não sei se ainda tem, né? Porque eu não manjo de lei de trânsito. Mas tinha uma lei no Brasil que você não podia fechar toda a mala, que tinha que ter visibilidade, né? Então, aqui eu espero que não tenha isso também, porque não dá pra ver nada. Bom, o percurso de hoje, Andressa, o itinerário, pra onde que a gente vai? Fábrica de chocolate da Línguez, né? Vai rolar o Willy Wonka, Andressa? Estamos preparados aí atrás? Estamos animados. Galera, estamos parando aqui no posto de gasolina. Primeira vez que a gente vai botar gasolina. Vamos ver como é que é um posto de gasolina na Suíça. E olha, Suíça saindo dali. Diz, eu vi o que está ali do lado. Não, é Diz, e Playfrey 95, Playfrey 93. É qual lado que a gente abastece aqui que eu não sei? Breno, você vai ter que me ajudar nisso aqui, tá? Ó, a gente está parado aqui no posto e estamos indecisos, o que é gasolina? Porque não está escrito gasolina. A gente está... Eu estou quase a me perguntar para o Suíça, eles são os que falam inglês, para traduzir para a gente o que significa gasolina aqui. Porque, pô, tu chega ali na máquina, e Straßengfund, Straßengfund. Pô, não dá pra saber. Se liga, o que é gasolina aqui? Playfrey 95, Playfrey 98. Bom, Diz, eu sei o que é, e não é o nosso carro. Vamos tentar ver aqui no Google Tradutor. Ó, acabei de perguntar para o gringo aqui, ó. Acabei de perguntar para o gringo. Cadê ele? Ah, está ali, ó. Perguntei para o gringo, ele que ia ajudar a gente. Bom, agora tem que descobrir como é que paga, Andrés. Ele falou que gasolina é isso aqui. Bom, vou colocar o máximo para acontecer o carro. Bom, Andrés e Lucas foram lá dentro, agora vai ver se paga lá dentro. Porque a gente não sabe como paga, porque nos Estados Unidos você passa o cartão aqui na máquina. Então, por enquanto, está um enigma. Como é que bota a gasolina no carro aqui? Chamaram o cara ali para fazer o pagamento. Pô, achei complicado, hein? Se for isso mesmo, tem que chamar o cara lá dentro para pagar. Olha como é que eu nem tenho de confiança. O cara fica lá dentro, a gente primeiro vem aqui, põe a gasolina, e aí depois vai lá e paga. Você que diz para ele quanto que é? Não, ele pode ser aqui dentro de lá. Ah, então não tem confiança, pô. Sim, sim, porque eu poderia ir embora daqui. Ainda mais você sendo você, Andrés, maior caloteira. Eu não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu acabei de parar o carro aqui em frente a essa fábrica de chocolate, que eu vou daqui a pouco. Primeiro eu vou almoçar aqui. Como é que está o cheiro de chocolate aqui? Só para vocês entenderem. Pensa no local onde você está com muito, muito cheiro de chocolate. A gente não está nem do lado do negócio. Caramba. Diana, não parece que a gente está dentro de um copo de Todd? Parece. Puta, é demais isso, galera. Eu não sabia que eu gostava de cheiro de chocolate até sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Acho que vocês não fazem ideia do que é isso aqui. Parece um perfume da natureza. Fala, qual é o itinéreo agora, galera? O restaurante ali na beira do lago e depois a fábrica de chocolate. Então vamos embora. Vamos nessa. Aí, ó, o visual daqui, ó. A gente indo para o restaurante. Esse aqui é o Rio de... Andresa! Eu tenho que sempre perguntar para ela. Não tem jeito, galera. Esse aqui é o Lago de Zurique, né? Andresa, é o Lago de Zurique? É. Tá, então, galera, esse aqui é o Lago de Zurique. Viu como é que eu manjo? Pô, deixa eu aqui, Andresa, rapidinho. Vou comer o Gouca, vou comer o Gouca aqui, ó. Lucas? Pô, maneiro o visual, né? Pô, achei maneiro aqui. Vista irada. Ó, se liga, ó. Os caras colocam esses cobertores aqui, ó. Na cadeira de cada um para a gente usar, tá vendo? Tem na minha também. O que o Bruno colocou? Sim. O Brasil é brasileiro. Sim. O Brasil é brasileiro, exatamente. Bom, o que que aconteceu agora? A gente estava ali fora, ó. O cara acabou de oferecer para a gente uma vaga aqui dentro do restaurante que tinha aberto. Eu não vou negar, porque está um frio do caralho ali fora. Pô, muito bonito. Vamos mostrar. Mas daqui de dentro a gente tem essa vista aqui, ó. É bem bacana. Olha como é que está mostrando como é que trouxeram o pão para a gente comer, galera. Olha o saquinho, tá vendo? Lucas já foi direto no pão. O Bruno não vai aguentar ficar sem esse pão. Vai comer direto. Apaixonado por pão e chocolate. Aí, galera, o prato aqui que chegaram para a gente, ó. Um bife bem suculento, por sinal. Um molho maravilhoso, né? E lá atrás também tem mais bife. Andresa, está gostoso a comida? Está bem gostoso, cara. Pô, mano. Estamos saindo aqui do restaurante só para vocês saberem o valor, né? Esse restaurante que a gente acabou de comer. Cinco pessoas, 334 francos. Faz a convenção aí, Will. E mais 40 dólares, não, francos que a gente deu de tip. Achei caro. Eu também. Bom, chegamos aqui na fábrica de chocolate. O pior que agora... Será que eu acostumei com o tiro? Porque eu não... Eu não tô mais sentindo o cheiro de chocolate. Você tá sentindo? Não ainda. Não ainda. Enfim. Estamos aqui no estacionamento. Vamos subir. Breno e Diana já estão lá em cima. Esperando a gente segurar. Porque a gente tá super atrasado. Então eu tô segurando a fila lá, eu acho. Vamos ver. Ó, cheguei aqui no saguão da fábrica de chocolate. Gente pra caramba esperando aqui, ó. Tá vendo? E aí? Vocês estão na fila? A gente não sabe qualquer fila. Então a gente chama aqui do Conta e Todas. Pô, será que isso aqui é chocolate mesmo? Tá escorrendo um chocolate aí. Aqui, ó. No saguão do chocolate, ó. É isso aí. Direto do Brasil. Encontrei mais um BR aqui, ó. Tá vendo? Achei. Pô, tá vendo? Vem cá, como é que faz pra entrar aqui? Vocês vão entrar também aqui? A gente já entrou. Que horas você quer ter o chique? É pras duas até duas e meia. É só tirar. No primeiro andar, não sei. A gente tava, galera, totalmente perdido nas filas. Aí teve que um BR ensinar pra gente como faz. Tá vendo? BR ajuda em todo lugar do mundo. Estamos tendo que subir aqui agora. Tá aparecendo o Brenão. Não, tchau. Bom, já estou dentro. E ainda não vi chocolate, hein, Andresa? É pra cá, gente. É pra cá. É pra cá. Lucas, onde tem chocolate aqui, Lucas? Breno, chocolate? É menos doido. Porque assim, eu tô quase cantando. Eu só quero chocolate. A gente entra aqui. Já tem esse cinema passando aqui. E tem aquilo ali que eu não sei o que é. Vamos lá. Vamos lá. O que isso aqui tem a ver com chocolate, galera? Só pra entender. É o... Isso aqui tá explicando como é que funciona a plantação de cacau, essas coisas todas. Peraí, como assim? O que tem a ver plantação de cacau com chocolate? Ué, o cacau que dá o chocolate, garoto. Porra, eu vou lá. Eu não sei o que que ela... Opa! O quê? Vim mostrar cacau. Pra que eu quero mostrar cacau? Você não sabe como que é o cacau? Olha lá o cabelo. Eu sei como é que é cacau. Cadê? 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 Cacau é o quê? É uma semente, né? É isso aqui, ó. Olha o cacau aqui. Achei. É isso aqui que é cacau? É um cacau. Caraca, parece um pepino. Ó, aqui aparece todo o processo do cacau. Cuidado aí, tá? É... Aqui, olha... Parece até café, né? Só que é maior. Tá vendo as sementes, ó? Não funciona. Eles separam por tipo, eu acho, também. É bem interessante, né? Põe por tamanho. Olha que interessante. É um processo bem... Andressa, eu comecei a filmar você pra você explicar como é que é o processo do chocolate. Você só falou eu acho, eu acho... Ah, mas isso é muito longo, né? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu fui muito enganado, porque eu achei que eu ia ver chocolate, Diana. Eu tava esperando fontes e fontes de chocolate, onde eu botava um pedacinho de morango e vinha um... Exato, cara. Eu só tô vendo telas. Lê isso aqui pro pessoal, vai. Ué, ué. Aqui vem inglês, ó. Eu quero que você lê aqui em cima, vai. Lê. Cacau, velho. É um confeito da Europa Rádio. Foi o meu máximo, Andressa. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, cacau era usado antigamente, antes da colonização espanhola, de várias maneiras, né? Uma delas fazendo drinks, era um drink revigorante pra cultura deles. Outras eram usando as sementes de cacau pra... Como currency, como moeda. Ou seja, era usada pra realmente... Pra comprar coisas, né? E por último, a manteiga de cacau. Porque eles faziam como tipo uma droga, né? É tipo meio que... Miracle. Não, Miracle Drug and Place, Chocolate Drinking, Bessels. Era usada como, sei lá, uma coisa alucinógena. Medicina não, né? Ou medicina, não sei. Mas era dessas três formas. Olha ali, ó. Aquele deve ser aquele sucrilho de chocolate. Não, porque também é... Uma interação. Ah, tá, sementinha. Ó, ali tá mostrando que ela tá servindo cacau. Naquela época já servia. Triturava, ó, pra fazer. E eles ofereciam também pros visitantes ali, ó. Olha ali. Eles tão fazendo aqui. Os visitantes são esses aqui, ó. Não, olha aqui pro lado. Aqui, olha lá, ó. O cara oferecendo. Sim, mas não era chocolate. Não, era o cacau em si. Eu sei, eu sei. Que queira. O que o Andressa tá rindo, né? Você tá achando alguma coisa ali que deve ter sido engraçada. O que você tá rindo aí? Da careta do Breno. Ele tava fazendo uma careta. Andressa, vem cá, vem cá. Andressa. O que que o Freud tem a ver com chocolate? Não, de novo. Né, não? Enfim. É o Felipe Espírito. É esse nome aqui, ó. Felipe. Felipe. Qual o nome dele? Sucardi, sei lá. Felipe Sucardi? Quase que é sugar. Ah, aí tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas o interessante é que esse cara daqui se chama Theodore Toblerone. Com certeza tem relação com chocolate Toblerone. Eu ainda não li. Mas deve ser. E esse aqui, galera? Henri Lestré. Henri Lestré. Ele foi ele que criou o Toblerone. Ok, Breno. Ih, esse aqui que me criou, então. Você vê que foi ele que criou o brigadeiro? Ó, o Daniel Peter? Não, mentira. Ele foi a primeira pessoa a misturar chocolate com leite condensado. Sério? O Daniel Peter? Aham. Frank, acho que são os primeiros modelos de barra de chocolate. E as forminhas de barra de chocolate que viravam assim, foi lindo. Caramba, legal. Os caras faziam realmente... Onde tem um sino? Aqui na direita? Ah, não sei. Deve ser... O sino da rádio, que é derretente. Não sei. Talvez seja. O sino da rádio, de novo, vai fazer um... Parece que é esse lugar. Essa aqui parece que elas estão... É, um limão, não é? Parece, parece. Que bonzinho, ó. Essas daqui, ó. Essa aqui é parecida com a de hoje, já. Eu não sei se é de hoje, mas ele é parecido. Ó, Nestlé. Aqui é tobreza do limão. O bilerone. Essas são as de hoje, não é? É, são. Essas atuais, né? Mas acho que a gente viu agora há pouco tempo, não era, não? Não, acho que deve ter sido há algum tempo atrás. Cara, tem muito chocolate, muita marca de chocolate. Pô, esse aqui tem nos Estados Unidos pra caramba, esse azul aqui, ó. Mas nem, tá, ó. Agora sim, é um motivo que eu não sou a gente viu. Mentira, cara. Que isso, cara? Leite brossa? Hum, hum, muito bom. É chocolate branco. Chocolate branco. Ó, cara, você deu... Menina. Agora você vai experimentar, cara. Menina, que coisa louca. Olha ali, Andressa, safada, pegando chocolate. Vai todo mundo pegar uns quinhinhos a mais aqui, hein? Diz aí, Andressa. Ó, agora, depois daquela parte, a gente aqui vai degustação, ó. Eu tô com o branco agora, ó. O chocolate branco. Você prefere o chocolate branco ou o chocolate preto? O preto, hein. Andressa, você não vai esconder embaixo da uma mesa? Só que, Andressa, eu não vou, eu conheço você, você é suspeita. Qualquer tipo de chocolate você gosta. E a Andressa ainda prefere aqueles com menos açúcar, mais amargo. Eu gosto mais amargo. Mas é desses três que eu gostei maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Breno, a dia de você, você é o maior amante de chocolate que eu conheço até hoje. O que você tá achando disso aqui? Cara, ó, o que aconteceu? Tava andando ali agora, acabei de quase atropelar uma senhora ali. E assim, porque eu não vejo, né? Quem tá abaixo de mim, ela é baixinha, não vi. E ela ficou puta, cara. Ela olhou, e assim, suíço, quando você ultrapassa um pouquinho o limite dele, ele fica bolado demais, cara. Olha, olhou pra mim assim, ó. Cara, eu tô um pouco impressionante com esse mapa aqui, porque aí, repara, você vai virando pra cá, ele tá em alto relevo mesmo. Aí tem uma luz, entendeu? É surreal, você não... É uma TV. Pode ser uma TV, porque eu tô... É um projetor. Não, você não tá entendendo. A imagem não tá parada, não tá flat. A imagem tá andando, tá... Ela tá na perspectiva da minha visão. Vai, Andressa, manusei a bola aí, Andressa. Eu tô indo pra cá. Andressa é fera, Andressa. Vai, Andressa. Acho que você é de lá. Manusei o bolão aí, Andressa. Agora eu não tô ativo, não. Tem que ser lá, tem que ser lá. Você tem lado pra botar a mão na bola, Andressa? Olha isso, ó, galera. A fila aqui, onde você passa, e mete a mão e pega quando você quiser, ó. Chocolate. E é chocolate para caramba. Aí, galera, andando aqui na farapé de chocolate, encontrei... Encontrei aqui, ó. Pessoal do Casal Sem Sep, ó. Tudo bem? Will e Alice, ó. Tudo jóia? Deixar o link aqui na descrição do canal deles, que é top demais pra caramba. Olha, aqui eu consegui uma vista da fábrica fazendo chocolate mesmo por dentro, olha. E aqui também tem, ó. Uma hora que eu olhei pra esse painel dali da frente, eu achei que... Não fosse painel, eu achei que fosse real, cara. Não essa imagem, né, galera, que vocês estão me vendo aí. Mas era outra imagem. Eu não sei por ser, daí você olha as coisas e elas são mais encantadoras do que parecem. Várias vezes, várias vezes. Eu não tenho noção do 3D. Então, por exemplo, sei lá, tem uma flor na frente da pessoa, eu acho que a flor tá na cabeça da pessoa. O cara chamando a gente pra buscar um chocolate que cai ali naquela cestinha ali de baixo. Só que a gente pode buscar com ela, que é mais fácil, né? Bom, passeio finalizado. O que que você achou, Breno? Eu achei muito bom, ué. O Breno achou gostoso. E você, Lucas? Gostei. Mas o que que você achou? O que que vocês gostaram mais desse passeio? Do chocolate. Breno do chocolate e você, da história, né, Lucas? Da história, da história. Eu sabia. É exatamente a visão de cada um. O Lucas é o cara culto e o Breno é o cara que come. É isso. Bom, agora saindo aqui do, da fábrica do chocolate Lynch, a gente entrou num local pra comprar chocolate. Não bastasse a galera tá com enjoo, enfim. Bom, só quem tava com enjoo era eu, pra falar a verdade. Mas, eu não tava só com enjoo, não, eu tive que ir no banheiro, rapaz, porque tava bravo. Mas, eles vão comprar agora, e dependendo da quantidade de chocolate, a gente pode até gravar um vídeo experimentando todos os chocolates da Suíça agora. Você gosta de chocolate com amêndoa? Ah, eu gosto, com amêndoa eu gosto. É, Andressa, eu não sou fã de chocolate, você sabe disso. Ah, o branco você é. Também não sou, Andressa, eu tô enjoado pra caramba. Olha a cara do Breno. É, agora, mas amanhã não. Ah, olha. O que que é pra olhar, Andressa? Não, esse aqui é com pistache. Pistache é bom, pistache é bom. Vou levar uns dois, esse aqui. Ó, Breno, o caramelo salteado aqui, ó. Cara, vocês não acham que a gente ia levar todos? Eu vou levar alguns. Não, 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 Andressa. Uns 500 francos aqui, pode ser? Andressa, você tá olhando pro lugar errado. Eu vou ter que olhar. Então, pra mim, vai, enfim. Leva todos, leva todos. Não, todos não. Oi, cadê? Ah, não, achei que era limão. Ah, limão e menta. Chocolate com limão, eu tô fora. Não dá, não, Andressa, não dá. Vamos sozinho e com morango, viu? A gente vai pegar mais aí. Com morango deve ser bom, mas deve ser enjoativo, eu acho. Talvez. Aí, os caras devem ganhar dinheiro na saída dessa fábrica aqui, galera. É muita gente levando chocolate. Leva como souvenir de lembrança, né? Porque quem vem na Suíça e não leva um chocolate pra casa. Ó, galera, uma coisa que é muito comum encontrar na Suíça é idoso. Eu sei que vocês vão me zoar agora, mas, ó, tá vendo? Vê se consegue ver algum jovem aqui. Difícil, né? Só dá idoso ali. Ok, pra onde que a gente tá indo agora, Andressa? Tô indo pra Luserma. É 52 minutos daqui, não é isso? É. Não, a pergunta é, Andressa. Sim. A gente acabou de deixar a fábrica de chocolate, né? E agora você se enfiou em algum local aqui? Um bairro. É... é um bairrozinho aqui. Um bairrozinho. É bonito pra caramba. O lago tá atrás da gente, né? Ele tá seguindo a gente? É. Eu sei. Se liga, galera, aqui, ó. Tá vendo? São os três. São os três, às vezes, ó. Tem uns punhos assim. Só passa um carro. Só passa um carro, então tem um sinal. Ou é um, ou é outro. Aí, galera. O Breno tacou. Tem um ditado maneiro. Qual é o Breno? Qual é o ditado, Breno? De terra de saci, calçadinho de sapatóis. É verdade. Faz sentido. Andressa, você não tem cancelado. Não pode, né? Não pode? Não. Por quê? Você tá falando mal dos sacis. Nem existe, pô. Eu não sei, pô. Ele falou que o saci não existe. Você tá dizendo que eles não existem? Pô, que eu saiba, não. Ou seja, pra você, o saci não é nada. Não. Mas é agora que o Corupira também não existe? Não. Pô, tá demais isso, cara. No dia 31 de outubro, não é Halloween, não. É dia do saci no Brasil. Ah, que maneiro. Olha, é só eu não saber, é verdade isso? É verdade. Olha que bacana. Lucas, você sabe quem que é um saci, Lucas? Isso aí, que eu vou fazer aqui. Queira uma bola. Hã? Ué? Não, isso é um tatu. Um tatu. Isso aí é uma coisa diferente. Meu Deus. Bom, o Lucas tá dizendo aqui agora que o saci gira. Que o saci faz tornado. Alguém tá sabendo disso? Não. Eu não. E que ele traz... Bom, eu não vou debochar, porque vai que... Lembra aquele do pica-pão amarelo, é isso que tinha? É. Ele traz azar pras pessoas. Ele transava com as pessoas? Ele traz azar. Ah. Ele rouba, tipo, vaca de fazenda. Meu menino no travesso. Olha, foi debochar da cultura do Lucas no Brasil até que ele tá mandando bem. É que ele sacou depois qual que era. Lucas, você já comeu o tatu? Não. Dizem que dá dor nas costas. O quê? Para e pensa aí, cara. Galera, a ficha cansou agora uma galera aqui atrás. Você ligou nesse túnel, galera? Olha como é que ele é bem feito, tá vendo? Olha o asfalto. O asfalto. Olha o acabamento do túnel. A gente não dá uma tremida. Andresa. 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 Você quer ver uma curiosidade que eu acho daqui, ó? Que a maioria, por enquanto, eu não peguei estradas com três. Não, não. Três, sim. Mas mais de quatro faixas eles não pegam, não. É, aqui na Suíça tem poucas faixas, né? E não fica trânsito. Pô, tu quer um túnel com quatro faixas? Não, eu tô falando estradas. Ah. O pessoal aqui tem o pé pesado, hein, gente. É andar bem rápido. Será que é por causa da lenda do pé? Não tem. Será que tem a ver com a lenda do pé grande? Ah, não acho que não. É porque eu acho que o asfalto é bom mesmo e não tem radar. Não tem ar, né? Ah, é. No Brasil, eles não tomam multa, né? Chegamos no hotel aqui em Luceia. Conhecemos a cidade. Não tá tão frio agora. E vamos carregar as malas agora e vamos entrar no hotel. E daí eu vou começar a caminhar aqui e conhecer a cidade. É isso. Andresa, que vergonha você botando essas comidas aí, Andresa. Oi, eu não vou desperdiçar, né, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho que pôr, Andresa. Ainda bem que você fez isso, Andresa. Vou comer tudo aquilo ali. Pô, fizeram um Tetris aqui agora com o carro, com as malas. Galera, chegamos aqui no hotel. Tô morrendo de cansado, mas vou sair agora, pô. Senão eu vou dormir. Tô com o meu fuso horário tão horrível. O Lucas tá aqui já dormindo, já sono solto. Deitou e tá dormindo. E agora são que horas? São cinco e pouco da tarde. Seis e pouco, né? Seis e pouco da tarde. Eu tô com muito sono, porque eu não peguei no fuso horário. Então vou sair. Vou me obrigar a sair. Aí eu vou ver se eu gravo um vídeo lá fora, né? Vamos conhecer outra parte da cidade, né? Mas esse aqui tá acabando agora. Então eu tô me desfigurando de vocês. E tô voltando amanhã. Em breve. Amanhã. Acho que amanhã. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa viagem tem muita coisa pra acontecer. E tem várias spin-offs acontecendo aqui. Valeu, galera. Até mais. Uhul!